Bom dia pessoal. Primeira coisa eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui rápido. O pessoal me pegou um pouco de surpresa. Essa semana quem sabe ninguém vai dar um tempo pra gente falar. Sobre os grupos, escuta, a gente vai estar no ano que vem fazendo algumas mudanças. Vocês já devem estar percebendo um logotipo novo ainda. Que seria a unificação dos nossos grupos. Hoje a gente tem o Rondali, tem o PCX e não sei, aí de repente o pessoal de produto, vocês vão abrir um espaço pra gente trazer novos produtos. Então a gente tem aqui um ponto de julgação pro que mais vier aí pela frente. O que a gente está chamando hoje de Rondos Escutivos do Brasil. Porque claro, nosso objetivo é até pela nossa paixão, não só a minha, mas o Henrique e o Antônio também não estão aqui presentes. Mas estão comigo trabalhando nos bastidores pra fazer tudo do bom e do melhor pra vocês. Pra acontecer. Que seria essa ideia do grupo de escuta. Do nicho pelo qual nós somos todos apaixonados. Vou fazer uma apresentação rápida aí pra quem não me conhece. Meu nome é Edson Richida. Sou administrador do Elite Clube desde 2012, 2011. Quando ele foi fundado na época do Norocult. Eu vou falar um pouco mais na frente. Fui responsável por fundar o PCX Clube. Bem antes até da PCX ser lançada no mercado nacional. E por causa disso fui convidado a ser o conselheiro do PCX Clube mundial. Pouco antes da gente fundar ele aqui no Brasil em outubro de 2012. Então sou idealista por natureza. Gosto muito de comprar uma briga, de lutar por um ideal que eu acredito. E acho que esse ideal do scooter, da cultura scooterista, é um ideal que me pegou muito de paixão. Por isso sou scooterista de paixão. E um proprietário apaixonado por uma Honda Elite de 2010 que caiu no meu colo também. Por essa questão de trânsito. Essa questão de mobilidade, qualidade de vida. E acabei me apaixonando por isso de uma forma que eu não esperava. Contar um pouco da história dos clubes. O Elite Clube nasceu no dia 11 e 11 de 2011. No que era antigamente o Orkut. Nosso Facebook de hoje em dia. No começo de 2012 a gente resolveu migrar isso pra uma plataforma web. Criar um fórum proprietário. Pra sair do Orkut. E nós conseguimos até hoje 4 mil usuários cadastrados nesse fórum. Que também não está no Facebook. Mas trabalha em conjunto com o Facebook. O Elite Clube foi o grupo que deu origem ao PCX Clube. Porque na época não existia PCX. A gente tinha um grupo de pessoas interessadas em novos produtos. E a gente juntou essas pessoas pra conversar sobre um produto que tinha sido lançado na Ásia. Que era a Honda PCX. Que a gente gostaria muito na época que viesse pro Brasil. Então a gente começou a discutir sobre a Honda PCX. A entender, a procurar, pesquisar. Ver o que tinha de problema. O que ela seria no mercado brasileiro e tal. E aí nós tivemos o PCX Clube. O PCX Clube começou na realidade em outubro de 2012. Mas nós tivemos aí nosso primeiro evento oficial no dia 11 de maio de 2013. Principalmente até por uma parceria forte que a gente tem aqui com o Odair. Um apoio muito forte que nós conseguimos da Honda através do Odair. Então acho que ele é responsável por ter um dos pais do grupo. E hoje nós temos aproximadamente 2.500 membros participando do nosso grupo lá no Facebook. Isso vocês fazem parte desse universo. Aqui tem a foto do evento inaugural. O Odair aqui de vermelho. Esse é o Ivan, que é o dono da Yui. A concessionária que nos apadreceu lá. Que nos prestigiou. Nos bancou um café da manhã e etc. Tem aqui algumas pessoas que estão aqui. Presentes hoje. O Sato. Eu estou aqui. Então o Rogério. Acho que o Rogério estava aí também. Nesse dia. A nossa missão dos grupos hoje. Esse é o canal de comunicação. Acho que ele entra a fábrica sensacionária. Os clientes. O mercado. O tanto no ambiente de saída sustentável. O próprio escuteirista. Por que? Eu acho que está muito claro. Nesses dois ou três anos aí que eu estou envolvido com esse mercado de escuteirista. De escuteiros. Ficou muito claro. O objetivo e a missão dos grupos. Do Lead Club e do PCX Club. A gente teve algumas questões. Algumas parcerias até com a própria fábrica. Para melhorar o PCX. Por exemplo. No caso dos amortecedores. Que todo mundo conhece. E muitos de vocês até. Participaram das ações que nós fizemos aí. De troca de amortecedor. De melhoria. De feedback para a fábrica. Com isso a gente conseguiu hoje melhorar o produto que a fábrica tinha lançado. E que talvez não tivesse esse feedback através das concessionárias. Nós tivemos aí também essa questão do canal de comunicação com a própria concessionária. Nós tivemos vários casos de que o PCX Club interveio no processo. Para algum benefício. Para resolver algum problema que o proprietário teve com uma concessionária. Por exemplo. Um caso que eu lembro. Até da Stephanie. Que está aqui com a gente. A Stephanie quando ela comprou o PCX. A concessionária não queria entregar. Não era a Stephanie. Uma coisa assim. Não queria entregar. Porque ela estava na Bahia. E etc. A concessionária não conseguia entregar na casa dela. Eu liguei para a concessionária. Me identifiquei com o PCX Club. E etc. E parece que o pessoal foi entregar de carro na sua casa. E não te cobrou taxa nenhuma. Então. Mudou totalmente a postura da concessionária. Por causa. Não por minha causa. Por causa do PCX Club. Do qual vocês fazem parte. Então acho que se o PCX Club não tivesse. Essa força do público. Por trás. A gente não conseguia ter essa missão. A gente não conseguia ver essa missão. E a gente conseguiu cumprir essa missão. Com várias pessoas. De várias formas diferentes. E o mercado. Claro. A gente está inserido no mercado. Nós temos informações aí. A gente participa de outros grupos. A gente. O PCX Club. A gente apoia outros grupos de Scooter. Que nem o Scooter e Companhia. O Inburgo. Scooter Pluridura. São todos grupos parceiros nossos. A gente tem eventualmente. Apoiado os eventos deles. Organizando os eventos. Juntos. Em conjunto. Então tudo isso. Faz parte da nossa função. Fazendo um resumo. O que a gente fez em 2014. Tá. Em 2014. Nós organizamos. Alguns grupos locais. Então. Nós realizamos. Várias atividades. Passeios. Generalmente. Encontros. Etc. Capacitamos e formamos. Pessoas melhores. Quer dizer. Nós tivemos um curso de pilotagem. Alguns de vocês tiveram presentes. O Sato. Etc. Tiveram presentes. No curso de pilotagem. E isso a gente vai estender. Para todo mundo. No ano que vem. Vai ser gerado. Para mais pessoas. No ano que vem. Tudo isso. Para que? Para criar um mundo melhor. Porque justamente. Esse é o apoio. Que a Honda está. Querem incentivar. A gente. Para que todo mundo. Tenha qualidade de vida. Para que a gente melhore. O trânsito. Para que a gente. Consiga. Transformar. O trânsito. Num espaço melhor. Mais. Harmônico. Mais gentil. Mais. Corteza. Nos grupos oficiais. Nós temos. São Paulo. Todos vocês fazem parte. Rio de Janeiro. Com a Juliana Brasil. Natal. Com o Fábio. Domingues. E o André Paia. Salvador. Com a Paula. E a Gabriela. As atividades. Que nós realizamos. Esse ano. Nós tivemos. Mais. De 12. Passeios. Oficiais. Em todo o Brasil. Nós tivemos. Passeios. No Rio de Janeiro. Em Natal. Alguns. Passeios. Em Salvador. Participando. Apoiando. O. Associação. De motociclismo. Da Bahia. Nós tivemos. Nesses passeios. Mais de 300 pessoas. Se a gente for. Pensar. Que é uma média. De menos de 20 pessoas. Por passeio. Eu acho que. 300 pessoas. É um número. Até pequeno. Nós rodamos. Mais de 2 mil quilômetros. Somando. Todos os passeios. Que nós fizemos. A gente rodou. Mais de 2 mil quilômetros. Então. Se a gente multiplicar. Esse 2 mil quilômetros. Por 300 pessoas. Dá mais de 600 mil quilômetros. Dá pra gente dar 15 voltas. Na terra. Tem uma circunferência. De 40 mil quilômetros. Então. A gente deu. Mais de 15 voltas. Na terra. De scooter. Tá. Foram jogadas. Mais de mil fotos. Oficiais. Se entrar no nosso Facebook. Lá. Cada evento. A gente tem. Em torno. De umas 100 fotos. Por evento. Oficiais. De fotos. Que vocês mandaram. Pra gente. Que a gente tratou. E a gente publicou. Na nossa página. E essas fotos. Claro. Causam impacto. Não só na gente. Que está participando. Mas os nossos amigos. Que são compartilhados. Pelo Facebook. Que veem as nossas imagens. Certo. Então. É um impacto. Muito grande. Que a gente está gerando. Pro nosso próprio público. Né. Foram mais de 30 encontros semanais. Só em São Paulo. Isso eu contei aqui. O que a gente organizou. No Wildwatch. Depois no Café Racer. Em outros lugares. Foram mais de 30 encontros semanais. Organizados esse ano. Por hoje. Passaram mais de 200 pessoas. Nós capacitamos. 26 escuteiristas. No primeiro curso. Fundamental de escuteiros. Que foi o grupo. Que a gente reuniu. Efetivamente. Um grupo fechado. Pra poder ter o feedback. Dar. Passar esse feedback. Pro pessoal do CTH. E poder estar. Melhorando o curso. Pra gente. Pro ano que vem. A gente efetivamente. Tentar levar esse curso. Pra mais pessoas. De repente. Levar esse curso. Para as nossas filiais. Lá. Em Natal. Em Salvador. No Rio de Janeiro. E nos outros grupos. Mais que a gente pretende formar. E a gente realizou. Alguns eventos pontuais. Junto com a Yuri. Com a Remasa. E com a Japalto. Até a Japalto. Recentemente. Vocês foram lá. Ter o churrasco. Ter o café da manhã. Nas concessionárias. E nós construímos. Um canal de comunicação. Efetivo. Por que? Porque. Nos nossos redes sociais. Nos nossos sites. A gente tem mais de 8 mil pessoas. Participando. Não é só. No Facebook. Nós temos 2.500 membros. No PCX Club. 1.800 membros. No Lead Club. E uns 4 mil membros. No Fórum. Do Lead Club. Entre outras coisas. Que a gente tem feito. Google. Clubs. Facebook. Fórum. Twitter. E mais algumas coisas. Que a gente tem. Pensado. Em breve. Até o. Lá de Sorocaba. Deu a ideia. De a gente. Criar um canal. No Youtube. Etc. A gente está aí. Pensando. Algumas coisas. Algumas novidades. Para 2015. E claro. Que isso está. Nos nossos planos. A gente impactou direto. Por exemplo. Nesse caso. Do vídeo. Que vocês acabaram de ver. Essa semana. Em 24 horas. A gente impactou. Mais de 3.600 pessoas. Tá. Isso está lá. No Facebook. São os dados. De estatística. Do Facebook. Na página. Do vídeo. Umas. Mil e oitocentas. E na página. Do Facebook. Umas. Doas. 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 Com. ciências Ah. Doias. Devo. No. Em. Doas. 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 Great. Olha o Henrique, a visão que a gente tem para 2015, os grupos. Nós queremos que o nosso grupo seja o maior grupo formador, defensor e difusor da cultura de escuteílios no Brasil com profissional de ética. Ou seja, a gente está trabalhando duro para organizar um business plan e começar a não ser só mais um grupo de amigos se juntando para fazer um parceiro. Vai ser um grupo efetivo que representa os escuteílios, a galera que está aí andando de escuta, perante os órgãos públicos, perante algumas empresas, nessa parceria com a Ronda, com as concessionárias e com outras empresas que venham agregar nesse mercado. Então o ano de 2015 vai ser um ano da nossa consolidação, o ano da fundação efetiva, da formalização dos grupos escuteílios que a gente tem participado. Então a gente vai estar estruturando para crescer, nós já estamos em uma fase de finalização do business plan. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo no começo do ano é unificar os grupos sob uma bandeira única, que é aquele logo que vocês viram, que vocês vão ver um pouco mais para frente, no escuteílios clube da Ronda do Brasil. Claro que esse vai ser um grande chapéu para os grupos individuais, para o lead clube continuar, para esses escuteílios clube continuam, mas todos eles vão estar alinhados sobre uma grande bandeira. A gente vai profissionalizar a gestão, a gente pretende profissionalizar a gestão, criar uma área e oficializar novas filiais. O que a gente tem para oficializar? O Campinas você já conhece o Rubão, o Rubão ele não pôde estar presente, até porque ele está sem PCX, mas ele mandou uma mensagem lá, dizendo que ele gostaria mesmo de dar presente aqui para a gente. Sorocaba, a gente tem lá o Fernando que tem dado muito apoio, ano que vem a gente quer sentar e conversar contigo, Fernando, vamos alinhar e fazer acontecer lá de verdade. Curitiba tem lá o Daniel Moropon e o Wilson, que vocês têm visto lá no Facebook, a gente foi no passeio. A gente já está conversando para alinhar isso e trazer eles para dentro da nossa estrutura. Porto Alegre, Fortaleza e mais alguns outros grupos que a gente tem conversado nos bastidores. Difundir a cultura estruturista, então, a gente vai incentivar a formação de novos capacitadores, até para ajudar o trabalho fantástico que o pessoal do CTH tem desenvolvido. A nossa ideia é tentar incentivar para que vocês vivem em instrutores de pilotagem e para que a gente consiga levar essa capacitação, todo esse conhecimento que a gente tem hoje de pilotagem e disputa para esses outros grupos que estão sendo formalizados. Pegar o nosso pessoal, levar para Curitiba, para dar curso de pilotagem e disputa no Curitiba, pegar alguém do São Paulo, levar para Fortaleza, para Natal, para onde precisar, no Brasil, para dar curso de pilotagem e formar esse pessoal para que as pessoas de fora de São Paulo possam ter acesso a isso, a tudo isso que a gente está tendo hoje. Levando os cursos de treinamento para todas as nossas filiais. E aí, finalizando, eu queria agradecer, fazer o nosso agradecimento. A Ronda do Brasil, que está hoje dando esse apoio para esse evento e que durante o ano nos deu apoio para várias outras coisas que a gente quis desenvolver. Para as concessionárias, aí a Iuli Arrimado da Pauta e de Casa, no Rio de Janeiro, que tem apoiado, que tem patrocinado alguns eventos, que tem usado o apoio. E algumas pessoas especificas, o Rodair, claro, que tem dado muito apoio para a gente, desde a fundação do PCX Club, o primeiro evento oficial do PCX Club aconteceu, por apoio do Rodair. O Rodair, que é uma pessoa muito querida, que nos deu apoio também na parte do CTH, principalmente no treinamento, não só esse treinamento específico, mas no próprio lançamento do PCX Club no evento, que a gente foi conhecendo a PCX logo depois de ela ter sido apresentada para a coletiva de influência, para o pessoal da influência. Foi o Rodair, que deu muito apoio para a gente, abrindo o CTH, o Museu da Ronda e etc. Renato Matsuda, que alguns de vocês já conhecem, o instrutor que deu o curso para a gente, claro, a gente continua em contato lá pelo Facebook, etc. O João Tadeu, o grande escuteirista e conselheiro nosso dos clubes, inclusive, para todos os nossos assuntos relacionados à cultura escuteirista. E, claro, os nossos parceiros aí das concessionárias, o Ivan, o Evandro da Yuri, o Paulo Padovan da Capalto. E não podia deixar de esquecer a todos vocês aí, como o Ben disse, vocês acordaram muito cedo. A Tati, você veio de gerente de Bertioga, Tati? Não, eu vim em CELES, mas eu vim na cidade. A gente saiu do litoral da Baixada e veio até aqui, o Guilherme Bandeira veio de Itaiatuba, o Fernando veio de Sorocaba. Então a gente vê que, assim, ok, eu acordei 6h, quer dizer, eu acordei na realidade 5h30 porque eu perdi o sono. Mas, senão eu teria acordado 6h30 porque de casa até aqui é 5 minutos. Mas, todos vocês fizeram um sacrifício enorme para estar aqui. Então, eu tenho que agradecer a todos vocês por ter realizado mais esse evento e cumprindo o seu sucesso bacana. E é isso. Finalizo aí com o seu ponto de graça do Guilherme de novo. E passo a bola aí para o Guilherme Cílio. Obrigado. Aplausos Aplausos